Na comemoração dos 90 anos, o Papa Bento XVI afirmou que nessas décadas viveu tempos difíceis e provações, mas com a certeza de que foi sempre guiado por Deus. Bento XVI deixou o mosteiro onde vive desde a renúncia ao pontificado há quatro anos. A comemoração foi nos jardins do Vaticano com uma delegação da Baviera e acompanhado do irmão Georg. Disse que estava repleto de gratidão pelos 90 anos dados por Deus. Reconheceu que foram muitas as provas e dias de dificuldades, mas sempre se sentiu guiado por Deus que o trouxe para fora a fim de continuar o caminho. A música da Baviera e as comidas típicas recordaram sua terra natal. A Baviera é bonita, bonita pela criação, mas também por suas torres de igrejas, casas e varandas com flores, pessoas bondosas. É bela também porque conhece a Deus e sabe que o mundo foi criado por Ele, e nós colaboramos com Ele na criação. Agradeço de todo o coração por terem trazido um pouco da Baviera. A Baviera está aberta para o mundo, e pode estar aberta porque tem suas raízes firmes na fé. A Baviera está aberta para o mundo, O que é isso?